Fala aí pessoal, beleza? Lossangreal trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um unboxing, o último da noite, né? Eu gravei, vocês vão estar vendo aí 4 vídeos, né? Tirando esse, mais 3 pra trás, são vídeos que foram gravados no mesmo dia, que chegou 4 encomendas no mesmo dia. Vocês já devem ter visto aí. Esse daqui foi um projeto postado no dia 9 do sete e chegou pra mim hoje no dia 1º do 8. Vocês fazem a conta aí de quantos dias que eu não vou fazer pra não errar, mas foi 20 e poucos dias. Bora lá, é um kit de conversão de um inversor de onda modificada para onda senoidal pura. Se eu não me engano até 3.000 watts ou 2.000 watts, se não eu não tô lembrando agora que eu comprei. Eu esqueci de olhar, sempre esqueço, porque eu fico na ansiedade de abrir logo, né? Bora lá, eu comprei na Banggood, vou deixar o link na descrição, assim como sempre. E também vou deixar outras coisas, assim como impressoras, principalmente impressoras e peças relacionadas a ela. Assim também como outros objetos que eu já fiz unboxing aqui no canal. Pessoal, eu peço que vocês, pessoal que tá assistindo esse vídeo, se não tiver inscrito, se inscreva no canal pra dar aquela moral mesmo. A gente conseguir chegar logo aos mil inscritos. Que vai ter muita coisa legal aí, provavelmente essa semana não, mas semana que vem eu já vou estar soltando alguns vídeos, né? Após esse. Ou de repente até no final de semana, né? Porque eu preciso só comprar madeira pra começar a fazer os outros vídeos. Opa, opa. Bati aqui no tripézinho, que eu fiz na impressora 3D. Ele não tá muito legal porque a área dele é de contato com o banquinho que eu uso aqui. Ele é muito pequeno, então qualquer... como o telefone é pesado. Embalajinha normal. E vem outra espuminha aqui, mais fininha. Vamos ver. Esse kit aqui, pessoal, tem dois kits. Tem um do AliExpress que ele vem desmontado pra você montar. Que no meu caso eu achei até muito interessante porque como eu tô querendo começar a mexer com eletrônica, eu tô aprendendo, na curiosidade mesmo, pro hobby. E eu queria até pegar. Mas esse aqui tava o mesmo, praticamente quase o mesmo preço, mudando um pouco mais por causa do frete já montado. Então, como eu tô querendo montar o sistema de panel solar e eu não quero ter dor de cabeça, eu preferi comprar já montado. Para não ter dor de cabeça, pois poderia me dar dor de cabeça. Tá aí. Esse capacetor aqui veio bem torto, não sei se é esse mesmo. Os MOSFETs, 246... 2468... Tem mais aqui uns... Controlador, né, de 7805, 7815. E esse daqui tem uns registores ali. E aí... Eu não conheço muito, pessoal, mas esse aqui eu tô fazendo um unboxing só pra poder manter no canal atualizado com as coisas que eu esteja fazendo, né. E assim, conforme eu for aprendendo, eu vou estar explicando a vocês também, se for o caso, né. Eu preciso... Pra mim trabalhar, eu preciso... Pra mim explicar a vocês qualquer coisa, eu tenho que pôr em prática, né. Eu não consigo ensinar muito sem pôr em prática. Então tá aí, pessoal. Tem kit desse daí na internet. Vamos ver, né. No caso agora, esse aqui, basicamente é uma ponte H. Pra quem entende aí, pra quem mexe com energia solar, já sabe o que eu tô falando. É uma ponte H. Que eu vou precisar de um inversor de onda modificada. Ou, de repente, se caso eu queira montar uma placa que não tenha ponte H... Que não tenha ponte H ainda, eu posso usar essa aqui. Mas, no caso, eu posso pegar um inversor de onda modificada de, provavelmente, esses chineses que vendem aqui no Brasil. De R$400, R$500, R$600, de R$4.000, de preferência, né. Se eu não me engano, esse aqui é de R$2.000, eu tento aqui confirmar. Mas, se eu não me engano... É R$2.000 ou R$3.000, agora eu não lembro. E... E eu tenho que pegar, pelo menos, um inversor de... Se eu não me engano, esse que é de R$2.000, eu tenho que pegar um inversor que ele fale que é R$4.000, pra garantir que ele vai ter os R$2.000 e eu poder usar essa placa aqui, no potencial dela, quase que máximo. Porque mesmo esses inversores de R$4.000, às vezes, eles não aguentam nem os próprios R$2.000. Aguentam de R$1.500, R$1.800, né. Caso eu não fique por muito tempo consumindo essa potência, né. Então é isso aí, pessoal. O produto parece bem, tá ok, né. Soldado, aqui é uma EGS, parece. É uma DY002. Não vai dar pra vocês verem, ó. DY002, 2. EG8010, mais IR2110. Olha lá, SPWM, que é o que faz a onda senoidal pura. Driver board. Aí tem lá, um emumoração lá embaixo. A placa até que parece bem soldada, não... Tá meio... Tá meio suja. Tá aqui a marca que fez, a empresa que fez a PCB. De repente, dependendo do caso, posso dar um reforço nessa solda aqui, né. Pra ficar mais grossa. É isso aí, pessoal. Sem mais delongas, né. Vou estar encerrando o vídeo por aqui. Vocês estão vendo uma sequência de unboxing. Provavelmente eu vou soltar dois em um dia. Que é o dia da gravação e mais dois no outro dia. Pra poder... Também não demorar muito soltar. Mas também não mandar tudo de uma vez. Porque senão eu fico sem muito tempo. Posso ficar muito tempo sem vídeo no canal. Então, deixa aquele like. Se caso você estiver interessado em ver esse projeto aqui. Conforme eu conseguir montar. Eu vou estar passando pra vocês como que vocês podem fazer. Isso aqui também, né. Eu vou estar... Eu já comprei algumas coisas. Como o controlador de carga que vocês devem ter visto já. E comprei outras coisas que estão pra chegar. Provavelmente até o dia 20 desse mês, né. De outubro. Eu estou em 1º de outubro aqui, a data da gravação. Então, até o dia 20 de outubro. Provavelmente vai chegar muita coisa. Que é de injultores, etc, etc. Então, pessoal. Deixe aquele like no canal. Se inscreva pra você continuar vendo novidades no canal. Eu estou pra soltar. Começar a fazer uns vídeos. Da construção do nosso laboratório lá. Da nossa oficina barra laboratório. E eu estou aguardando um amigo também mandar. Uma peça que está faltando. Da extrusora. Não esqueci. Eu peço desculpa pra vocês. Tem a Nevo que está aqui do lado. Que eu estou enrolando pra montar ela. Já está praticamente montada. Só que eu não montei pra poder finalizar ela já com a oficina pronta, né. A oficina barra laboratório. Então, pessoal. Se inscreva no canal pra vocês acompanharem aí. Mais novidades no canal. Está aí a Nevo. Está ali as outras coisas que eu comprei. Que vocês viram os vídeos anteriores. E assim que possível eu vou estar soltando mais novidades sobre esse produto e os outros. Então, valeu. Falou. E fui!